Olá, sabe aquele computador velho ultrapassado que não funciona mais e você pensa em jogar no lixo? Pois é, ele pode ser reaproveitado e ainda contribuir para promover a inclusão digital e profissional de jovens de baixa renda. O Ministério das Comunicações apoia projetos para a criação de centros de recondicionamento de computadores. Esse é o assunto do NBR Entrevista. Aqui no estúdio vamos conversar com o Denis Rodrigues, coordenador-geral de formação da Secretaria de Inclusão Digital do Ministério das Comunicações. Olá, Denis, muito obrigada por ter vindo. Olá, prazer. Bom, Denis, pra gente começar, essa é uma ação que acaba beneficiando vários setores, né? O ambiental, porque você retira o lixo do meio ambiente, esse lixo eletrônico, você ensina uma profissão à jovem carente, você também promove a inclusão digital, levando computadores à escola, por exemplo, ou seja, é um programa bem abrangente, né? Os benefícios. Pois é, não há quem não se encante com a ideia dos centros de recondicionamento de computadores. Ela não é uma ideia original nossa, ela surgiu no Canadá, a primeira experiência, em um programa que eles chamam Computadores para Escolas. E foi uma ideia que viveu adaptações. Primeiro, uma adaptação na Colômbia, que já se aproximou da nossa prática aqui, em que eles recondicionam computadores para escolas, mas também para telecentros. E aqui no Brasil, a experiência ganhou uma vida própria. O governo, desde 2005, passou a apoiar organizações não governamentais que criaram centros de recondicionamento de computadores. E as pessoas, o presidente Lula, o ministro Paulo Bernardo, ainda no Ministério do Planejamento, se encantaram com a ideia. A gente tem apoiado alguns centros e a ideia tem crescido. E como é que funciona o trabalho nesses centros de recondicionamento? Olha, esses centros, eles têm duas missões, talvez, principais. Uma é formar jovens para a área técnica, para a manutenção de computadores. E outra é recondicionar mesmo esses computadores para que eles sirvam para a inclusão digital em escolas, bibliotecas e telecentros. E funciona assim. Existem doações, inicialmente essas doações eram principalmente de órgãos do governo federal, mas a iniciativa privada, empresas e a população em geral, que conhecem, abraçaram a ideia, se encantam e fazem esforço de ir lá até o centro doar o seu equipamento que seja recuperável, mas que não esteja mais em uso. E dentro do CRC, como a gente chama, como a gente apelidou, centros de recondicionamento de computadores, existe uma triagem que separa dessas máquinas o que pode ser reutilizado, o que pode compor máquinas seminovas dentro de kits já prontos para esses telecentros. E o que não serve para ser recondicionado vai para um descarte ambientalmente responsável. Que é muito importante hoje, né? Sim. E especialmente o lixo eletrônico, né? Ele é um lixo relativamente recente e cheio de materiais tóxicos. O monitor tem chumbo, a placa tem cádmio e outros metais pesados que podem contaminar o meio ambiente. Então, a preocupação com o descarte desse lixo é geral. Não só para os centros de recondicionamento, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Indústria e outros órgãos do governo federal discutem intensamente o que fazer com esse lixo. Os centros de recondicionamento são apenas uma solução ainda humilde, parcial. Mas que já ajuda, né? Que já ajuda. Bom, e como é que esses alunos são escolhidos, né? Eles têm que se inscrever? Como é que eles são selecionados? Olha, parte da seleção acontece naturalmente pelo lugar onde esses centros estão estabelecidos. Desde a primeira unidade, eles estão estabelecidos em periferias de grandes cidades. Então, sem muito esforço, esses centros acabam recebendo a juventude para esses cursos de qualificação profissional, de iniciação profissional. E são jovens da periferia, são jovens muitas vezes em situação de risco, como a gente costuma dizer, de baixa renda. E dentro desses centros, eles vivem não só essa formação para inserção produtiva, para inserção no mercado de trabalho, mas também um lugar de pensar a sua vocação profissional, né? De encontrar o mundo da tecnologia, o mundo da internet, dos softwares, dos hardwares. E se isso pode ser uma chance, uma oportunidade para eles de trabalho, uma vocação que eles queiram desenvolver. Denis, e esses jovens já saem preparados para o mercado de trabalho? A maior parte dos centros de recondicionamento de computadores, eles dão uma formação bem inicial, quase vocacional, para esse mundo da informática. Então, realmente, para nós é até surpreendente que sim, que boa parte deles saiam empregados dos cursos que são oferecidos nos CRCs, no centro de recondicionamento. E alguns alunos saem mesmo antes que o curso tenha terminado. A gente acredita isso, a grande carência no mercado de trabalho para esse tipo de profissional. Os educandos, os alunos que estão nos CRCs, eles são jovens também. Essa formação inicial, ela parece ser muito bem-vinda para as empresas dessa área que recebem esse adolescente, esse jovem que se encontrou ali nessa profissão dentro do CRC. E lá dentro da empresa, eles vão receber formação complementar. As notícias que a gente tem é que é muito respeitado o trabalho dos CRCs de formação. Esses jovens são muito elogiados quando eles estão dentro das empresas, já trabalhando. E quantos centros estão em funcionamento no país? Olha, apoiados pelo Ministério das Comunicações, atualmente são seis centros. Acontece que desde que a ideia surgiu no Ministério do Planejamento, os centros de recondicionamento de computadores, eles são uma ideia que passou a ser replicada, copiada por não exatamente o mesmo formato institucional, mas passaram a ser replicadas. Então, a Prefeitura do Rio de Janeiro, outras ONGs e fundações, prefeituras, instituições federais de ensino, tem CRCs, às vezes experiências menores, um pouco mais iniciais, mas que já fazem a mesma coisa. Educam jovens, iniciam eles no mercado de trabalho, recondicionam máquinas para distribuir, para fazer inclusão digital. E a intenção do Governo Federal é ampliar esse número, é dar mais apoio para que novos centros sejam reabertos no país? Sim. A intenção do Governo Federal é de que esse programa seja ampliado com certeza, de diversas formas. Porque atualmente, nós, usando convênios, apoiamos organizações da sociedade civil, mas nós estamos em articulações com governos estaduais, com institutos de ensino superior, para que se fortaleça o que já está acontecendo, que a ideia seja replicada e que, muitas vezes, o nosso apoio seja apenas dizer que isso acontece, que essa é uma grande ideia, que ela não é cara, que ela pode ser implementada sem grandes esforços, e que ela tem resultados esplêndidos, seja para a inclusão digital, seja para a formação de jovens, seja para a consciência ambiental, numa época em que isso se tornou preocupação central para todo mundo. Para montar um centro como esse, qual é o procedimento? Como ter apoio do Governo Federal? Olha, nós temos aberto chamamentos públicos anualmente, e nesses chamamentos, nós exigimos experiência em educação, nessa área de educação inclusiva, que se preocupe com as populações mais pobres, de baixa renda. A gente exige que o lugar que se candidate a ser um centro de recondicionamento de computadores, ele seja seguro. Então, tem uma série de especificações, de requisitos, de especificações técnicas, elas não são rebuscadas, elas não são complicadas, mas elas são muito importantes, porque a gente não pode patrocinar um programa que coloque minimamente em risco esses jovens e tal. E aí existe um documento que a gente publicou, chama Documento Propositivo do Programa Computadores para a Inclusão. Ele está no site do Ministério das Comunicações, e ele também está no endereço computadoresparainclusão.gov.br. Qualquer pessoa pode acessar, ele é um documento curto, de algumas 20 páginas, e quem lê ali vai enxergar logo o que precisa, que condições são necessárias para construir um centro como esse. E quando saem os próximos editais? Olha, a gente acabou de passar por uma seleção agora, estamos enviando para o Diário Oficial da União o resultado do chamamento, e a gente acredita que um novo chamamento deve acontecer no segundo semestre do ano que vem, de 2013. E o segundo semestre de 2013, então as pessoas têm que ficar informadas, ficarem ligadas no site, para não perder o prazo, né? Sim, e por favor, não procurem só a gente para esse tipo de iniciativa, porque a inclusão digital passou a ser uma preocupação geral. Nós temos a Secretaria de Inclusão Digital dentro do Ministério das Comunicações, conduz projetos, tem um papel articulador, orientador das ações de inclusão digital no país, mas existe um sem fim de instituições que estão promovendo a inclusão digital no nível municipal, no nível estadual, organizações da sociedade civil, fundações. Tendo contato com a ideia dos centros de recondicionamento de computadores, todas as iniciativas de construção, de implementação de centros, elas vão ser recebidas por nós como ótimas notícias, mesmo que elas não estejam recebendo recursos do Ministério. A gente fica muito feliz com o resultado desses centros, por motivos diversos. Primeiro que, quando as ações que apontam para a inclusão digital se conjugam, nesse caso, a gente faz inclusão digital quando formam esses jovens para manutenção de computadores, faz inclusão digital, quando os computadores que nascem do processo formativo ali deles, quando esses computadores vão servir à comunidade, para pessoas que ainda não têm contato com a internet, são muitos no país, 40% da população ainda não tem acesso à rede, não usufrui das vantagens todas que a gente sabe que a era digital tem para oferecer. E, conforme uma ação suplementa, apoia a outra, elas ganham muito mais consistência, elas ganham constância, elas se fortalecem e se multiplicam. Então, os centros de recondicionamento, quando surgiu o primeiro, aí há seis, sete anos, eles eram apenas uma boa ideia. E agora não, agora eles já são uma realidade que se multiplicou e que está proliferando para muito além do que a gente, no governo federal, tem conseguido fazer. Divulgar a boa prática já tem trazido para a gente uma série de resultados. Está certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. E até uma próxima. Obrigado. Obrigada. Outras informações no site do Ministério das Comunicações. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto